DJY, é só os melhores porra É só os melhores porra Vem fechar meu balão subir, muito forte pra minha mente Seu de bota, 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 sacudindo fortemente Seu de bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 dota, bota, 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 bota Vem fechar meu balão DJY é só os melhores porra Vem fechar meu balão subir, muito forte pra minha mente Hoje eu te bota porra torta, sacudindo forte, mede Eu te bota porra torta, sacudindo forte, mede E destino minha 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 E destino minha